Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí com a aulinha que a gente parou de gêneros textuais para os oitavos anos. Essa é a terceira parte que a gente vai fazer. A gente tinha visto aqui o último slide, que era uma atividade de oito, né, para a gente fazer. Vão fazendo aí tudo no caderno de vocês, tá? E agora a gente parou aqui em postal também. A gente vai fazer outras atividades de acordo com cada gênero, para a gente ir praticando, não só assistindo a aula, mas também praticando. Isso é muito importante, tá? Não adianta só assistir aí as aulas e não praticar as atividades que eu estou pedindo para vocês. Pratiquem para que depois a gente possa fazer aí a correção, ver como que vocês fizeram, ok? Então, o que seria um postal? O cartão postal, o bilhete postal ou simplesmente postal, é uma simplificação da carta. Trata-se de um pequeno retângulo de papelão fino, geralmente enviado pelo correio, sem envelope, tendo uma das faces destinada ao endereço do destinatário, selo, mensagem do remetente e, na outra, alguma imagem, geralmente a imagem de onde você está. Então, o postal era muito usado antes dos anos 2000, quando você ia viajar, por exemplo, para um país novo, algum país da Europa ou da América do Norte, e aí você comprava um postal do país que você estava, por exemplo, Nova York, aí tinha a foto da cidade de Nova York e aí você preenchia dizendo, olha, amigo, mãe, pai, para quem você mandar? Estou aqui fazendo a viagem, está tudo muito gostoso, eu estou bem? Para comunicar, porque antes não tinha celular, não tinha internet, não tinha, a ligação era muito cara, para você ligar lá de Nova York aqui, né, para Iperó, para alguém, por exemplo, não dá, né, tipo, muito caro. Então, eu mandava um postalzinho, que era baratinho, né, uma coisa legal, guardo depois como recordação. Então, é um gênero textual também, um postal pouco usado hoje em dia, mas ainda existe, tá? Mas é mais, menos usado. Então, aqui, vamos para a atividade número 9. Então, para a gente, aí ele pede o conhecimento prévio de vocês a respeito do gênero diário, então, vou fazer algumas perguntas que quando vocês copiarem esses slides, vocês vão respondendo. O que é um diário pessoal? Não é o postal, agora é do diário que a gente viu, o último gênero textual da parte 2 foi diário, aí a gente viu o postal agora. Então, dessa atividade do diário, ele quer saber o que é um diário pessoal, quem tem hábito de registrar, né, as experiências do cotidiano em um diário, e aí escrever um diário está fora de moda e por quê? Pode-se dizer que é um blog, é uma versão moderna do diário, que o blog era aquelas páginas que a gente também usa menos hoje em dia, que era como se fosse um diário virtual. Você postava foto, como tinha sido o seu dia, né? Então, é quando o diário, é quando chegou a internet, o computador, criaram-se esse blog, que era uma espécie de diário. Aí, depois que vocês fizerem tudo isso, quando a gente voltar no presencial, a gente discute sobre, ok? Por isso que é importante fazer todas as atividades. Aí, as características do diário pessoal, o autor dirige-se a um confidente, sendo frequente o emprego do vocativo, né, que é o chamamento querido diário, ou até a criação de um nome específico para o saldar. Querido diário, apenas um exemplo. Os registros são ordenados por ordem cronológica de ocorrência, ou seja, a cada dia há um registro. A data é considerada como um elemento essencial, e a assinatura também é muito importante, pois tem a função de evidenciar o autor do texto, de quem está escrevendo aquele dia, aquele diário. Então, é uma espécie de caderno ou livro, onde são registrados acontecimentos cotidianos, ficcionais ou verídicos. Muita gente cria diário ficcional, escritos a partir de uma visão pessoal, e vale salientar aí que o diário também pode ser usado como algo público ou comunitário, né, que você pode deixar lá para que todos possam ler, ter acesso, né, a todos. Então, aí algumas questões para a gente discutir na atividade 10, que é a respeito desse texto aqui, ó, vou ler ele para vocês, tá, que são só esses dois aqui, é só para... Então, tem aí uma leitura, né, uma página de diário. Clarissa abre o seu diário de capa verde e escreve. Quero escrever nesse diário tudo o que penso, tudo o que sinto. Mas a gente nunca escreve tudo o que pensa, tudo o que sente. Por que será que nós só somos sinceros pensando? Preciso ter um diário porque não tenho com quem falar. As minhas colegas do Elementar, nome da escola, não gostam de mim, não sei porquê. A única que me procura é a Dolores. No diário, é como se eu estivesse conversando comigo mesma. Assim, tenho a impressão de que estou menos só. O que é que tenho para contar? O dia está lindo, estamos no outono, no pátio de minha casa, no pátio de minha casa tem uma paineira florida, bonito. Uma professora formada dizendo, tem uma paineira. O direito é a uma paineira. Mas fica tão pedante. Por que será que a gente nunca escreve como fala? Bom, mas a verdade é que ninguém vai ler o meu diário. E se eu morrer? E se eu morrer depois da missa do sétimo dia? Mamãe, toda de preto, vem chorando reunir as minhas coisas. Encontra esse livro, abre, lê e fica sabendo todos os meus segredos. Não, preciso destruir esse diário antes de morrer. O pior é que a gente nunca sabe quando vem a hora da morte. Mas eu ia dizendo que no nosso pátio tem uma paineira florida. De manhã, os passarinhos fazem uma gritaria doida dentro dela. Se eu soubesse pintar, eu pintaria a nossa paineira. Hoje, entrando na sala de visitas, senti a mesma coisa que sentia quando era guria. Quando olhei para o retrato do meu bisavô, senti um medo esquisito. Uma impressão de um retrato ia sair correndo atrás de mim. Bobagem. Um retrato não pode se mexer. Se os outros soubessem do meu medo, na certa riam de mim. Mas o que eu sinto, não devo mentir. Pelo menos para mim mesma. Ou seja, um diário aí, um exemplo. E aí tem as questões. Que texto é esse? Como ele se organiza? Para Clarissa, o diário é uma espécie de diálogo íntimo? Que frase do texto traz essa informação? O diário ameniza a solidão de Clarissa? Qual frase do texto justifica essa afirmação? Explique a frase do final do texto. Mas o que eu sinto, não devo mentir. Pelo menos para mim mesma, tá? Então depois vocês leiam de novo aí o diário. O texto do diário da Clarissa e respondam a essas questões. Bem simples, né? Há uma atividade de 11 aí. Então os alunos aí, para saber conceituar e exemplificar o gênero crônica com essa proposta, pretende-se então ter o conhecimento aí de vocês. Então enquanto ouve as hipóteses dos alunos, a gente vai registrando. Como a gente não consegue fazer essa atividade lá na lousa, pessoalmente, a gente pode fazer tudo por escrito, tá? Então vocês façam aí o de vocês, essa atividade de 11 no caderno e depois a gente faz lá na lousa, na sala de aula, presencialmente, oralmente. Aí a gente vê como que a gente faz aí a correção, tá? Aí tem aí a bola, né? Isso aí eu não vou ler para vocês, pode ler vocês de Luiz Fernando Veríssimo, tá? Que é o quê? Uma crônica, tá bom? Agora a gente está aqui nesse exemplo da crônica, do gênero, para poder fazer essa atividade de 11, beleza? Crônica e ovo, mais uma crônica aqui. Façam a leitura também, para não ficar essa aula aí maçante de só eu ficar lendo, tá? Então vamos ver aí o que seria a crônica. Então a crônica é um texto curto, breve, simples, de interlocução direta com o leitor, com marcas bem típicas da oralidade. Quando predominantemente narrativa, possui trama, quase sempre pouco definida, sem conflitos densos e personagens de pouca densidade psicológica. Os motivos, na maior parte, extraem do cotidiano imediato. Além do tipo narrativo, também pode ser do tipo argumentativo ou expositivo, como textos de opinião sobre temas diversos de diversas áreas. Conforme a esfera social que retrata, recebe o nome de crônica literária, crônica policial, crônica esportiva, política e jornalística, entre outras que a gente pode ver aí. Então a crônica, a ideia é essa, é pegar fatos aí do cotidiano, né? Se você vê, de repente, uma abordagem policial que você não achou muito legal, ou se você assiste uma partida de futebol, e também você quer fazer uma crônica a respeito daquela partida, política, seja qual for, ela sempre se encaixa dentro de algum tipo, né? A crônica é um gênero textual, aí ela tem aí os, as espécies dela, digamos assim, porque o tipo, na verdade, é um tipo narrativo, argumentativo, né? Que é o dissertativo, então o tipo textual são cinco, que a gente já viu, e gênero textual tem um monte. Então a ideia da crônica é essa, tá? Então é as características de uma crônica, quando a gente escreve. É um texto aí do tipo narrativo, curto e com poucas personagens. As personagens não têm aprofundamento psicológico e são apresentadas em traços rápidos. O cronista, que é quem escreve a crônica, explora temas do cotidiano. O enredo, né? Que é sobre a história, apresenta poucos fatos e eles acontecem em um curto espaço de tempo, né? Porque, por exemplo, a partida de futebol é o tempo do primeiro e segundo tempo. Uma abordagem policial que leva a 10, 15, 20 minutos. Então são umas historinhas curtas, né? O texto apresenta a visão particular, ou seja, a sua visão subjetiva sobre os fatos que acontecem no cotidiano e pode ser escrito em primeira pessoa, né? Eu ou terceira pessoa, ele ou ela. O autor procura dar um tom específico para a sua crônica, ou seja, humor, crítica, uma sátira, uma ironia, uma reflexão, um protesto. Então a crônica aí tem várias vertentes a que você, porque se você vai escrever, não é simplesmente narrar um fato, ah, o jogo de futebol foi legal. Quando você, assim, tipo, né? O jogo de futebol foi legal e eu gostei muito. Não é isso. É você contar alguma coisa que aconteceu, seja ela trágica, crítica, ou fazer uma ironia porque o juiz roubou, ou algo reflexivo sobre uma crônica política. Quando vocês lerem aqui essas crônicas que eu tô voltando, vocês vão entender mais ou menos qual é a ideia da crônica, tá? Voltando aqui. Dessa parte característica, então a gente vai o quê? A gente vai focar, quando escreve, que tipo de crônica que você quer fazer, né? Se você quer fazer aí essa crônica mais reflexiva, então você escreve já com um tom mais de pra que a pessoa reflita sobre, por exemplo, moradores de rua, né? Então dificilmente você vai fazer uma crônica criticando essas pessoas ou sendo irônico, né? Você pode fazer uma crônica a respeito de um protesto, né? De que as políticas públicas não fazem nada por elas, que elas estão lá abandonadas, ou que tentam fazer alguma coisa, mas elas não querem se ajudar. Ou seja, é um tom mais reflexivo. Então a crônica, ela é um pouco mais complexa, por exemplo, né? Que um postal e um diário que a gente viu na aula de hoje, porque o postal lá, um cartãozinho, escreve uma coisinha e manda. Diário é você contar o seu dia a dia. E agora a crônica já não. Ela já abrange um leque maior de informações, né? Mais personagens, um tema principal, características, né? Que você quer dar o tom específico que você quer dar pra sua crônica. Então por isso que é importante aqui na leitura, pra que a gente... Esse daqui é menorzinho, até vou ler pra vocês pegarem mais ou menos o sentido aí da crônica. A discussão sobre o que é exatamente, crônica, é quase tão antiga quanto aquela sobre a genealogia da galinha. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é o que ela quer dizer. Se um texto é crônica, conto ou outra coisa, interessa aos estudiosos da literatura, assim como se o que nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha. Azoólogos, né? Genetistas, historiadores, e suponho o galo. Mas não deve preocupar nem o produtor, nem o consumidor, nem a mim, nem a você. Eu me coloco na posição da galinha. Sem piadas, por favor. Duvido que a galinha tenha uma teoria sobre o ovo ou na hora de botá-lo qualquer tipo de hesitação filosófica. Se tivesse, provavelmente não botaria o ovo. É da sua natureza botar ovos. Ela jamais se pergunta, meu Deus, o que eu estou fazendo? Da mesma forma que o escritor diante do papel branco, hoje em dia, na frente da tela do computador, não pode ficar se policiando para só botar textos que enquadrem alguma definição técnica de crônica. O que parecer é crônica. Há uma diferença entre cronista e a galinha. Além das óbvias, né? A galinha é menor e mais nervosa. Por uma questão funcional, o ovo tem sempre... Pode ver aqui que, por uma questão óbvia, ele faz aí um humor quando ele fala a galinha é menor e mais nervosa. Mas a óbvia para a gente é porque a galinha é um bicho, né? Um animalzinho e a gente é ser humano. Então aí ele já contém um pouco de humor. Ou ironia, por uma questão funcional, o ovo tem sempre o mesmo formato, coincidentemente oval. O cronista também precisa respeitar certas convenções e limites, mas está livre para produzir seus ovos em qualquer formato. Existem textos classificados como contos, paródias, outros que são puros exercícios de estilo ou simples anedotas. Anedotas são pequenas historinhas, tá? E até alguns que se submetem ao conceito acadêmico de crônica. Ao contrário da galinha, podemos decidir se o ovo do dia será listrado, fosforescente ou quadrado. Você, que é o consumidor do ovo e do texto, só tem que saboreá-lo e decidir se é bom ou ruim. Não se é crônica ou não é. Os textos estão na mesa. Fritos, estrelados, quentes, mexidos. Você só precisa de um bom apetite. Ou seja, percebe que ele faz aí um monte de comparações, humor, ter reflexão, ter ironia. Então ele misturou um monte de coisa aí. Aí eu posso colocar numa atividade para vocês esse tipo de texto e não simplesmente fazer perguntas, mas eu posso colocar a que gênero textual pertence esse texto. Quais são os elementos do gênero textual crônica, por exemplo, se respondeu crônica? Então quais são os elementos desse gênero textual que confirme a sua resposta? Porque pode ver aí que a crônica tem que ser do jeito que falou aqui no comecinho da aula a respeito de crônica. era para frente, né? Texto curto, breve, simples, conversar direto com vocês, marcas aí, uma narrativa, né? Então, tem essas características esse que a gente acabou de ler aqui do ovo? Tem. Tem aí os outros elementos que compõem? Tem. Então a gente vai saber que é uma crônica. Então é importante, tá? Para a gente fechar aqui essa aula de crônica, não, de gêneros textuais da terceira parte. Então é a gente saber diferenciar. Quando a gente vê uma bola de remédio, quando a gente vê uma carta, quando a gente vê uma receita de bolo, um convite, um cartão postal, um diário, crônica, milhares de gêneros textuais. Quando a gente se deparar com esse tipo de texto, a gente saber defini-lo. Ah, este é isto, este é aquilo. Porque se a gente não consegue defini-lo, dificilmente a gente consegue depois falar sobre ele, responder sobre ele, porque a gente fica só na interpretação de texto, né? E a ideia dos textos não são só esses. A gente precisa identificar o gênero, por isso que é muito importante, e a gente fez aí três partes de gêneros textuais, para que a gente possa, a partir dessa identificação, a gente saber como a gente vai fazer essa interpretação. Porque se é uma carta, por exemplo, não tem como a gente interpretar uma carta de cunho pessoal, dando a nossa opinião. Não tem como a gente opinar. A gente pode interpretar, compreender aquilo, porque é de cunho pessoal, é o sentimento da pessoa. A mesma coisa o diário, né? O diário também é cunho pessoal, é da pessoa. A crônica já não. A crônica já diz respeito a outros personagens, a outras pessoas, a outros acontecimentos. Então a gente consegue fazer um texto aí com maior possibilidade de opinião, de reflexão. Coisa que a gente não pode opinar, refletir, né? Sobre uma carta, sobre um convite. Eu vou refletir o que do convite? Que opinião que eu posso dar sobre um convite? Que é falando data do aniversário, local. Não tem o que opinar, né? Não tem o que a gente refletir. Então essa é a diferença. Por isso que é muito importante quando a gente pega um texto, quando a gente lê a primeira vez, a gente, logo na primeira leitura, a gente já pensa mentalmente. Ah, isso que eu estou lendo é uma fábula. Ah, isso que eu estou lendo é um conto. A gente já sabe. A fábula e conto, eu sei que são fatos fictícios, não são reais. Opa, então se é fictício, é de mentirinha. Então a gente já pode aí pensar várias possibilidades que não seja, né? Uma crônica, um diário. Então por isso que é importante o gênero textual, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí a aula. Que vocês tenham aí um bom aproveitamento nas atividades, que tem aí nove, né? Para fazer. Para quem não fez aí as outras da primeira e da segunda parte, volta lá nas outras aulas. Façam para que vocês fiquem craque em gênero textual. E logo a gente está de volta. E um abraço.